Música Ela vai comer mais um gato Um pouquinho do índio Da índio Vai morrer o rabo do gato Vai dar bem Ela vai tomar a comida do gato Tá com medo Tá com medo Ela tem uma paradinha porque ela ficou com medo de nós Ela tá percebendo que nós estamos de olho nela E ela quer comer a ração do gato Só que tá acabando a ração e ela ainda nem percebeu Quando ela for comer já é tarde demais O gato já tem papado tudo O gato já foi embora Acabou a ração E ela continua lá Quentinha Foi embora Entrou pra tocar dela Ela viu que não tem mais comida Aí foi pra dentro É isso aí, galerinha Tchau, tchau Tchau Tchau